Acha que as empresas deviam incluir mais pessoas com deficiência? Acho que sim. Porquê? Porque são pessoas válidas, que muitas vezes têm problemas, mas que não conseguem fazer uma tarefa, mas conseguem fazer outra tarefa, e elas são excluídas. Porque são pessoas iguais às outras, essencialmente por isso. Se houver uma boa adequação entre as competências da pessoa e a sua capacidade de desempenho e as funções, penso que não há problema nenhum. Eu acho que todo mundo tem o direito ao acesso ao trabalho.